Aula Gabarita Geo Militar, mais uma aula mega importante para a sua preparação, Geografia SpaceX. Ah, você sabe que a Geografia da SpaceX é tensa, por isso que você é Gabarita Geo Militar. Essa questão, ela vai trabalhar, olha aqui, a Geografia Regional, com foco numa análise em cima da Europa. E é uma questão de Geografia bem raiz, porque ela traz elementos da Geografia Física e da Geografia Humana, para você analisar em cima do mapa. Lembrando, SpaceX adora uma ferramenta de análise, que pode ser um texto, pode ser um gráfico, e no caso aqui, é um mapa. Aí a questão traz um professor de Geografia, ao iniciar sua aula sobre continente europeu, apresentou os seguintes mapas aos alunos. E aí ele vai mostrar um mapa da Europa, já está falando ali no gatilho, e tem dois pontos aqui, aqui e aqui. Isso aqui é fundamental para você conseguir acertar a questão. Vamos analisar aqui o gatilho da questão. Aquilo que ela quer que você responda. Após a observação do mapa, o professor pediu para a classe levantar diferentes informações relacionadas a dois países europeus e suas respectivas capitais, assinaladas no mapa. Analisa alternativas, abaixe, marque a opção correta. SpaceX adora, vai te colocar cinco quesitos, e aí você vai ter que colocar certo ou errado, e depois marcar a alternativa que condiz com as afirmativas corretas. Primeiro ponto dessa questão, o que a SpaceX quer? Que você tenha uma leitura do mapa do continente europeu. É fundamental você, que está pleiteando uma vaga na SpaceX, colar o bendito mapa aí no seu quarto, mapa mundi, e sempre observar. Para para pensar numa questão dessa. Se você tivesse um mapa dentro da sua mente, não fica muito mais fácil você saber que aqui é a Irlanda, e aqui é a Grécia. Claro que aqui nas questões já vai te dizer que aqui é a Irlanda e aqui é a Grécia, mas facilitaria demais. Vamos analisar os quesitos aqui. Apesar de localizada na faixa da zona temperada boreal, Atenas apresenta clima mediterrâneo, ao passo que Dublin, capital da Irlanda, está na zona de influência do clima temperado oceânico. O primeiro ponto que você tem que saber aqui, clima da Europa. E você tem que lembrar que o clima na Europa é o temperado, e uma pequena parte é o clima polar. Mas nós temos uma variação nessa parte do continente europeu, que está próxima ao mar mediterrâneo, que é o clima mediterrâneo, que sofre influência da proximidade com o continente africano por conta da entrada do vento siroco, que atinge essa região. Então, ventos quentes e secos. Quentes e secos. Quando nós falamos do clima temperado, nós falamos do clima temperado oceânico e do temperado continental. Jean, é difícil entender isso? Claro que não, gente. O clima temperado oceânico, quem vai influenciar? Que fator climático? Isso, a maritimidade. Então, ele vai ser muito mais úmido. O continental, a continentalidade, ele vai ser mais seco em comparação aos dois. A variação de temperatura, quem vai determinar são os outros fatores. Porque quando você está numa área mais alta, tende o que, gabarita geomilitar, a temperatura ser menor. Nós estamos analisando o clima da Europa. Quanto mais próximo do norte, nós temos esse cara aqui, o clima polar. E aí nós estamos falando de um clima hostil, no qual o homem precisa se adaptar para viver naquelas condições. Vamos analisar os quesitos? E vamos acertar a questão. Um, apesar de localizada na faixa intertropical, boreal, a ágea, mas tá, faixa temperada boreal. Quando nós falamos de boreal, nós falamos de norte. Quando nós falamos de austral, nós falamos de sul. Atenas apresenta clima mediterrâneo. Passo que Dublin está numa influência de temperado oceânico. Verdade, né? Olha aqui o oceano maior que o continente. Então, o oceano que vai influenciar na dinâmica climática da Irlanda. Está correto a alternativa A. Olha, dois. As duas capitais estão situadas numa área de instabilidade tectônica. Quando nós falamos de instabilidade tectônica, nós estamos falando de terremoto. Nós estamos falando de vulcanismo. E aí, gabarita geomilitar, você tem atividade vulcânica e vulcanismo na Irlanda? Não. Aqui, na Grécia, sim. Porque ele está próximo à placa do Mediterrâneo. Então, você tem aqui abalos sísmicos. Então, vai influenciar a Grécia e não a Irlanda. Quesito dois, está errado. Três. Dublin localiza-se no hemisfério ocidental, enquanto a capital grega está no hemisfério oriental. É só lembrar, gabarita gel, dessa linha aqui, que cruza a Inglaterra. A linha The Green Wish, que vai separar, olha aqui, de um lado você vai ter o oriente e aqui você vai ter o ocidente. Ocidente. Tudo bem? Então, toda essa parte aqui, onde envolve a Grécia, oriente e Dublin, está no ocidente. Está correta a número dois. Quatro. Tanto a Grécia quanto a Irlanda não integram o espaço Shenzhen. E aí, o que você acha? Se eles fazem parte da União Europeia, eles integram o espaço Shenzhen, onde você tem a locomoção liberada entre os países que assinaram o tratado. A alternativa B de bola. Beleza, pessoal? Tamo junto. É gabarita gel militar. Abraços. Abraços. Vamos lá.